E a dica de hoje é bem bacana. Você vai aprender, por exemplo, como relacionar esse shape com a escala maior de Ré. Então, é uma coisa muito simples. Você fazer a escala aqui. E essa escala relacionada a essa tríade. Então, por isso que eu chamei tríades e shapes. Então, essa tríade gera esse shape. Daí você pode fazer frases com isso. Você pode brincar à vontade. Isso é a escala maior em cima da tríade maior. E nesse exemplo, no tom de Ré. Agora você pode associar também a essa tríade de Ré maior, a pentatônica de Ré maior. Seria igual a escala maior. Só que eu vou tirar duas notas. Eu vou tirar essa nota aqui. E vou tirar também essa nota aqui. Então, vai ficar assim. Tudo junto. Escala pentatônica. Agora escala maior. E a ideia aqui é você criar frases, desenhos, até mesmo melodias. Você pode compor músicas só com esse shape. Isso é um recurso que os guitarristas usam muito. Um guitarrista que usa muito isso é o Mark Enofler, do Dead Straits. Ele faz frases, arranjos, apenas usando tríades. Esses acordes com três notas. Ao invés de fazer o acorde completo, assim ou assim, ele faz apenas algumas notas. Então, tá aí. Uma dica prática e um recurso muito bacana para você usar. E até mesmo para você já começar a se aventurar nos seus solos, em criação de frases e improvisos. No próximo encontro, eu te passo mais algumas dicas e de outras formas de você fazer essa tríade pelo braço do seu instrumento.